A melhor época pra você ir pra Dubai seria a partir de outubro, outubro, novembro, até abril, maio no limite. Junho, julho, agosto e setembro, é o seu cristal do inferno aquilo ali, né? É mesmo. E a amiga Rogéria, que é guia, ela sempre fala assim, eu vou embora daqui, é o seu cristal do inferno. Eu quero ir embora daqui. Ela vem pro Brasil passar frio, porque ela fala, vou passar frio no Brasil, porque aqui é muito quente. É assim, 50 graus na sombra, né? Nossa, aliás, se você já foi pra Dubai, escreve aqui embaixo, se você estiver no YouTube, né? Manda mensagem pra gente, ah, eu já fui em agosto, tava insuportável. A gente já foi duas vezes, foi uma vez em janeiro e foi uma vez em fevereiro, então as duas vezes eram, né, inverno, super tranquilo e tudo mais. Então, uma delícia nessa época justamente que o Estevam falou, né? De novembro até abril, mais ou menos, você vai pra Dubai e a temperatura máxima vai ser de 25 graus, 27 e tudo mais. Agora, vamos colocar umas fotos aqui do Estevam, maravilhosos. Ai, meu Deus. Agora, de Zecurica, gente. Olha lá, quero ver, quero ver. Ó, que que é isso, Brasil? Minha, você vê? Você vê? Gente, isso daqui tu pagou em milhas? Nem parece que tava negativado no Brasil. Quero saber se tu pagou em milhas aqui, ó, essa champanhe. Nem parece, tudo em milha. Tudo pra ser lá nos pontos. Brincadeira. É, no YouTube, o pessoal que tá no YouTube tá vendo aqui, ó, Estevam Pelo Mundo. Quem tá no Spotify, a gente tá vendo ele numa lancha de uns 200 milhões de euros francos. Mais um champanhe que veio lá de Chandon. Foi chique esse dia, viu? Maravilhoso. A gente pegou um barco pra sair e ver o pôr do sol pela Marina. Ai, que chique. Nossa, é uma delícia. E eu acho que é legal, em algumas viagens, você, assim, realmente juntar um dinheiro pra fazer uma experiência única. Maravilhoso. Cara, eu chorei nesse dia, assim, de tão emocionado que eu fiquei. Que delícia. Vendo o pôr do sol, a roda gigante, o Burge. Ai, é muito lindo. Como que foi? Muito legal. Quanto tempo de passeio, Estevam? Foram duas horas, eu acho, esse passeio. Umas duas horas. Muito caro. Vamos falar de valores. Eu acho, tá? Faz uns meses que eu fui. Foi, acho que, 800 dólares. Duas horas. Duas horas. Com o marinheiro. Com muitas pessoas. Com a champanhota. Não, até acho que 12 ou 16 pessoas. Entendi. Assim, se você tá em 16 amigos, por exemplo, dá 50 dólares pra cada um. É algo muito viável. É, porque se o barco for, né, pra, ah, cabem 12 pessoas, cabem 16 pessoas, for um barquinho maior, com certeza você, dividindo entre amigos, já aproveita, já organiza. O difícil é organizar a viagem com os amigos. O difícil é sair, né, com os amigos. Porque, olha, se eu depender dos meus amigos, viu, amigos que estão vendo esse podcast. Não viajo nunca. É, tamo junto. Agora, vem cá, tem fotos no deserto também? Tem, tem foto no deserto também. Tem foto no deserto, como foi esse passeio? A gente fez um safari, chamam de deserto safari. E você entra num carro, é bem louco. Aí vai um cara lá dirigindo. É tipo um passeio de buggy por Natal, assim, no safari. Só que é numa 4x4 num carro, assim, vai, sobe, desce. Você passa um leve medo. Eu passei um leve medo. Leve medo. Foi intenso, vai ser muito legal. Mas é um passeio que é meio que obrigatório fazer em Dubai? Ou você acha que pode ser descartado? Eu acho. Eu acho que você tem que ir no deserto. O que eu acho que talvez... Agora, da forma como você vai, não precisa ser com 4x4. Não precisa ser com 4x4. Você pode simplesmente fazer uma coisa mais gourmet, mais coxa mesmo. E lá num piquenique, sabe? Tem gente que faz piquenique no deserto. Eu fiz. Então, tá vendo? Gente, não sei se dá pra passar o vídeo. Fina, você é chique. Você é currica aqui, minha gente. Dá pra passar o vídeo. Acho que tá mais pra frente nesse vlog. A gente fez exatamente... A gente não foi fazer o 4x4 no deserto. Esse é um outro passeio. Uma outra opção de passeio que vocês podem fazer em Dubai. Que também é aproveitando o deserto, né? Só de ir até o deserto, pelo caminho, sabe? Ver aquelas cabrinhas atravessando a estrada, o asfalto. Você tem que parar. Ah, os camelinhos, gente. Que coisa mais linda. Não, e esses camelinhos ali tinham dois dias de vida. Olha ali. Não, ele... Ah, tinha nem dente ainda. Ele não tinha dente. Coisa mais pouca. Ele tinha dois dias, já tá desse tamanho? Dois dias desse tamanho e andando. Pode isso. Menino, o que é isso? Não, então. E aí, o que a gente vai fazer no deserto? A gente vai passear de UTV. Ó, ali é o nosso churrasco no deserto. Primeiro a gente passeou de UTV. O Luiz foi dirigindo. Esse é o safário lá na frente, né? Isso aí, ó. É, ele foi na frente pra nos dar a direção, porque... Ah, entendi. Se perde tudo. Não é tão simples pra andar no deserto. É que é tudo igual, né? Se olha pro lado, tudo é areia. Você não vê diferença. E aí, é que é isso mesmo? Um galizão. Uh... Não!